Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Para o nosso encontro de hoje, eu queria começar lembrando do nosso desenho, da nossa obra para a mostra virtual. Então, nós nos inspiramos na obra Cidade de Cavalcante, observamos essa obra, o jeito como ele fazia as casas, as portas, as janelas, essa sensação de junção aqui, né, das casas para dar essa ideia de uma cidade, de uma vila, de um conjunto de casas ali num bairro. Então esse foi o nosso desenho para a exposição, a gente fez passo a passo, né, primeiro montando as casas como se fossem blocos, depois colocando porta e janela, a gente revisou jeitos de pintar, escolha de cores, então até chegar no nosso desenho, que será o desenho da exposição da nossa mostra virtual. Depois, aí nós continuamos no tema das casas, só que aí nós começamos a pensar em como criar as nossas casas e nos inspirando em diferentes coisas. Por exemplo, aqui na concha de um caracol, eu trouxe essa ideia, por exemplo, você pode se inspirar na concha de um caracol para construir uma casa, para criar uma casa, ou uma casa que voa, então a gente pode fazer uma casa pássaro e aí ela tem umas asas mecânicas. Aqui foi mesmo brincando com as linhas onduladas, nós criamos essa outra casa, então a gente partiu para um momento de criar casas e no nosso último encontro, aqui também teve um de criar inspirados em diferentes elementos, então uma casa flor, uma casa inspirada no desenho de uma garrafa que estava até aqui perto de mim na aula e eu transformei em uma casa, uma casa lápis, uma casa maçã e nessa aula a gente já começou a conversar também em que mundo essas casas estão. E no nosso último encontro nós escolhemos uma dessas casas inventadas, no caso eu escolhi a casa pássaro, de todas essas que eu tinha feito, para imaginar mesmo aonde essa casa está, em que mundo que ela existe, quais são as outras casas que estão junto ali com ela, são só casas que voam nesse mundo, ou tem casas também lá no chão. E aí durante a aula eu fui criando essas outras possibilidades, então se tem uma casa pássaro, uma casa borboleta, uma casa nuvem, aí começamos a pensar isso de criar histórias também a partir dos desenhos. Então a casa nuvem depois acabou aparecendo uma personagem que é uma gata, depois apareceu a ideia de ela passar por lugares onde estava precisando chover e ela soltar um poder de chuva, as coisas foram surgindo. Até a ideia de como, por exemplo, essa casa pousa com as patas aqui mecânicas, nessa aqui, para você descer, você pode descer pela escada, ou as pessoas que moram nela tem uma asa também mecânica aqui, que a pessoa consegue voar até a casa e voar até o chão. Então, ideias que vão surgindo conforme você vai se perguntando, quem são as pessoas, os seres, os animais, quem vive nessas casas, em que mundo essas casas estão, como essas pessoas vivem, são perguntas que vão dando ideias para mais desenhos. Hoje, eu quero trazer a pergunta que é a seguinte, qual é a cor do seu mundo? Quando você imagina você entrando nesse mundo das casas, quais são as cores ali dentro desse mundo? E lembrando, muitas vezes a gente desenha árvore, aqui não tem árvore, mas só dando exemplo, a gente desenha muitas vezes a parte das folhas verde e o tronco marrom. Mas a gente pode ir além, imaginar outras cores, outras misturas que a gente já viu de diferente e que a gente também não viu, mas quer inventar, porque o desenho, esse espaço da folha, ele é livre para você brincar com as cores também, tá? Então, hoje, a gente vai pensar quais são as cores desse mundo que eu criei. E para isso, eu vou propor que vocês escolham as cores desse mundo com o material que vocês tiverem, tá? Se vocês tiverem algum material diferente de lápis de cor, pode trazer também. Por exemplo, como eu sempre trago lápis de cor aqui, é o que eu mais tenho conversado com vocês, hoje eu resolvi experimentar outros materiais. Então, eu trouxe giz, ó, giz colorido e umas canetinhas aqui também, para a gente começar a colocar a cor aqui. Se você tiver algum outro material, pode experimentar também, testar. Hoje não precisa ser o lápis colorido, tá bom? Então, por exemplo, com esse giz aqui, eu posso começar fazendo... Teve uma porta na aula passada que a gente foi fazer aqui e deu errado, lembra? Pronto. Eu posso começar fazendo essa cor aqui. Os materiais, eles mudam bastante, né? O giz, ele deixa essa textura aqui, essa marca dele, né? Depois eu dou os retoques, só passar aqui o... ele... O giz, ele tem uma diferença, né, do lápis de cor. Às vezes você não consegue deixar a ponta dele tão precisa, né, ó. Lápis de cor, lápis colorido, você aponta e ele fica com a ponta certinha para você acertar aqui, né, fazer os cantinhos e tal. O giz, tem até uns apontadores para giz, que tem pessoas que gostam de apontar o giz para fazer esses detalhes. É, eu estou usando licença e apontador mesmo, então eu vou só prestando atenção aqui e com mais calma nos cantinhos ali, para não borrar. porque é mais fácil que o lápis de cor, de você sair fora ali da linha do desenho, né. Então, por exemplo, ó, já deixei aqui em volta da janela por último para eu vim mais com calma aqui... preencher. Tá vendo que ele fica umas marcas, até uns espaços mais claros, uma textura de umas marcas brancas, assim, ó. Eu vou deixar com essa textura, não precisa preencher tudo. Vou fazer aqui... Com a canetinha, tem uma questão, né, pintar com a canetinha acaba gastando muito. Então a gente pode dar uns retoques só com a canetinha. Eu vou mostrar. Porque se você pegar, por exemplo, se eu pintasse essa asa toda com a minha canetinha rosa, gasta demais a tinta dela, né. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Se tudo bem, é tudo bem. Vou gastar mesmo. Ah, vou economizar aqui nessa parte. Vou fazer com giz ou com lápis colorido. Ó. Certo? Fiz aqui essa parte. Vou pegar um... Fazer um detalhe com a canetinha pra gente ver, ó. Por exemplo, eu posso fazer... Aqui que é só um detalhe, ó. Em volta da janela. Aí eu posso usar a canetinha aqui. Fiz! Tchau. 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 Certo? Vamos ver outras cores que a gente pode trazer para o desenho. Aqui, já que eu fiz dessa cor, tem uma portinha aqui. Esse aqui eu posso fazer... Ó, a porta aqui é menorzinha, também dá para usar a canetinha aqui para pintar. Depois eu reforço aqui a maçaneta dela com outra cor. Uma portinha azul. E tinha essa porta deitada aqui, né? Só vou fazer o contorno dela também. Então, com a canetinha, se você quiser economizar, você pode fazer só detalhes mesmo. Pintar uma parte ou outra. Por exemplo, eu fiz aqui o contorno da porta e a maçaneta. Certo? Por exemplo, para combinar com a casa, posso vir com a canetinha aqui rosa. Pintar aqui a asa. Vou ver que é um rosa diferente do giz de cera, né? Ah, é um rosado diferente. Esse é mais forte. Tá, vamos ver. Tem mais ideias aqui. Aqui, estava procurando a canetinha. Deixa eu pegar uma outra cor que eu tenho aqui. Vou pegar essa cor meio verde e vou terminar de pintar... Vou fazer essa porta aqui. Se bem que essa porta... Ó, vou fazer aqui... O em volta aqui azul. A maçaneta. E aí, eu posso fazer as gotas de azul. É difícil fazer dentro certinho, que é uma coisa que eu vou falar aqui da canetinha. Tem um detalhe também importante. Dependendo da canetinha, essa canetinha aqui é bem forte. Então, eu encosto na folha, ela já vai... Como é que fala? A tinta dela já vai se espalhando. Então, ó, era muito delicada, né? Muito pequenininha a gota. Então, só de encostar um pouquinho, a tinta já espalha. Então, vazou um pouquinho o contorno. Mas não tem problema, porque, ó, o efeito ficou legal, ó. Tá? Então, você tem que perceber esses detalhes de cada... Ó, aqui na porta, vazou um pouquinho. Mas não tem problema. Tá? Porque fica legal. A canetinha, ela tem essa ideia da tinta dela se espalhando um pouquinho mais. Em alguns detalhes. Principalmente essa daqui que eu tô usando, que ela tem muita tinta e a tinta é forte. Então, ela espalha. Vamos pensar uma outra possibilidade que podemos fazer. Aqui, por exemplo, na asa, eu posso pegar só as bolinhas aqui, ó. Ó, só de eu encostar a canetinha, não preciso nem mexer ela. Ela já faz uma bolinha, pra você ver como a tinta espalha. Ó, eu posso só pegar esse detalhe. Pintar com a canetinha, né? E aí, de repente, eu vou aproveitar isso aqui. E aí, de repente, eu vou aproveitar isso aqui. Ó, como já mudou o desenho. Contorno da janela, eu vou trazer uma cor que eu ainda não usei, que é o verde. Tá vendo? Às vezes, você só com pequenos detalhes com a canetinha, já dá uma cara diferente pro seu desenho. Aqui. Aqui, essa janelinha, eu vou fazer ela rosa. Então, aproveita que a gente tá colocando cor nesse mundo e brinca com os materiais que você tiver. Pode ser uma caneta esferográfica, aquela que a gente usa mais pra escrever também. Você pode trazer ela pra fazer alguns detalhes, algum contorno, tá? Como a gente já viu em algumas aulas, sobre como o contorno muda também o desenho. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos contornar essa nuvem com... Acho que pode ser com esse azul aqui. Ó, olha só como ela tá antes, né? Com o lápis. Olha como ela vai mudar. A gente pode também, como estamos pensando nas cores desse mundo, a gente pode pensar também em relação ao contorno do desenho. Se ele vai ficar com o contorno ali com a cor do lápis de desenho. Se a gente quer contornar com o lápis colorido. A gente quer fazer um contorno mais grosso com o giz. Com a canetinha. Aproveita essa aula pra experimentar tudo isso. E ao mesmo tempo ir colorindo o seu mundo. Ó, como ficou diferente, né? Deixa eu fazer o chapéuzinho dessa gata aqui amarela. Aqui. Pronto, chapéuzinho amarelo. Já deu um destaque também ali, tá vendo? É... É, eu posso fazer esse bico amarelo também com a canetinha. Não é um espaço muito grande. Não vai gastar muito, eu posso usar. Tem desenhistas que vão gostar mais, por exemplo, de fazer as suas ilustrações, os seus desenhos com giz. Giz de cera, né? Giz colorido, que pode ser o giz pastel também. E aí gosta mais de ficar experimentando esse material, o giz. Tem desenhista que gosta de desenhar direto com a canetinha e pintar com o lápis colorido. Tem desenhista que gosta de pintar com a canetinha também. Tem desenhista que prefere usar tinta, guache ou anilina, aquarela. E tem quem misture tudo, quem faça um pouco de cada coisa. Então, assim, o importante é ir experimentando o que você quiser. Lá no projeto a gente vai fazer bastante isso lá na nossa volta, né? Vai usar tinta, vai usar giz, colagem. Quanto mais você ir experimentando, mais você vai entendendo esses materiais, né? E também vai vendo o que você gosta mais. Ou pra cada desenho você vai escolher um diferente. Ah, esse eu quero fazer com giz, acho que vai ficar melhor. Ah, esse eu quero terminar ele com uma canetinha. Ó, pequenos detalhes já vão trazendo uma cor, né? Uma vida diferente pra esse mundo, tá? Eu poderia ainda vir com o lápis colorido, fazer alguns detalhes, mas hoje eu queria usar outros materiais pra caso vocês tenham também interesse em usar, tá bom? Opa, ficou faltando uma pontinha aqui, ó. Que eu não tinha visto. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Fazer o sapatinho dela amarelo aqui. Eu poderia reforçar algum contorno também, se eu quisesse, pra mudar o meu desenho, mas acho que tá legal assim. Esse contorno ficou legal, esse azul, mas acho que aqui eu não precisaria mudar. Você vai analisando o seu desenho. Olha, eu trouxe aqui mais um material, que é a caneta esferográfica, só pra gente dar uma olhadinha. Por exemplo, eu posso usar ela também, né? Ela demora pra preencher, porque a ponta dela é muito fina. Ela gasta também bastante. Então, de repente, a gente pode usar em detalhes menores do nosso desenho. Por exemplo, essa calça, ó, é pouca coisa, assim, né, pra desenhar. Então, eu posso vir, ó, com a esferográfica. Eu já testei as cores antes, num outro papel, né? E eu tinha achado uma cor bem forte, ó. A calça, e aqui tem um pedacinho da camisa, não sei se tá saindo bem no vídeo, né, que tá um pouquinho, um detalhe mesmo. Mas eu vou trazer o roxo aqui. Pronto. Lembra que eu tinha feito aqui de canetinha, a asa? Eu posso agora vir aqui, ó, fazer esses detalhes de roxo também. Que era uma asa mecânica, nós fizemos os parafusos, né? Então, eu posso também vir com a cor roxa. Que é um outro teste, né, se a caneta esferográfica funciona em cima da canetinha e funciona. Tá vendo? Tá bom? Ó, mais um detalhe. Então, hoje, no encontro de hoje, o material que vocês tiverem, tá bom? Se por acaso você não tiver as cores, você pode usar uma coisa que a gente já fez aqui nas aulas, que é usar o lápis pra ir dando tons mais escuros, mais claros, mais clarinhos, brincando com o preto e o branco. A gente já teve umas aulas sobre isso, né? Mas também você pode guardar seu desenho e levar no projeto, quando a gente voltar, que já estamos voltando, né? E aí, lá no projeto, você pinta o seu desenho. A gente experimenta lá os materiais, o giz, a tinta, tá bom? Então, a ideia hoje é você trazer cores pro seu mundo e aproveitar e experimentar diferentes materiais. Se você, por exemplo, só tiver o lápis colorido, experimenta com ele mesmo. Pintar forte, pintar fraco, deixar a marca do lápis, testa, contornar com o lápis colorido, faz testes, coisas que você ainda não fez nos seus desenhos, tá bom? Hoje eu usei as canetas esferográficas, usei essas canetinhas coloridas e usei giz colorido também pra gente ver como tem diferentes resultados. Quando eu pinto com a canetinha, quando eu pinto com a esferográfica, quando eu uso a textura do giz, quando eu contorno com a canetinha, quando eu ponho só um detalhe aqui com uma cor forte, tá bom? Então é isso. Se divirtam experimentando e depois, se possível, me mostrem. Vocês podem tirar uma foto e enviar pro WhatsApp da aba. Pedir ajuda pro adulto pra fazer esse processo porque aí eu recebo o desenho de vocês e respondo com áudio sobre o desenho, tá bom? Porque eu sempre fico muito curioso pra saber o que vocês estão criando, o que vocês estão fazendo. Então é isso. E até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto pra escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é pra que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Tchau.